Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sinceramente, eu espero que fique comigo. Graças a Deus, está tudo ótimo. Excelência total. Olha só aonde eu estou hoje. Novamente, eu estou aqui no sítio, no recanto Flor de Elisa. A gente vai limpar a frente aqui, vamos colocar os piquetes, vamos deixar uma parte para fazer estacionamento. Vai ficar bem bacana. O que eu quero falar para vocês? Primeiramente, eu quero falar o seguinte. Eu não abandonei a minha kitnet. Ela foi parada temporariamente, como vocês que me acompanham já sabem. O sítio não era para eu comprar ele agora, eu estava pensando em comprar em junho. A gente procurou, foi procurando para ir guardando dinheiro, para a gente saber o que a gente queria. E aí, Deus honrou, a gente já conseguiu comprar com uma parcela muito baixinha, muito pequenininha. Uma grande oportunidade. Aproveitei agora, porque como aqui ainda não tem água nem luz, a luz vai chegar durante esse ano. Então, depois que chegar a luz, provavelmente vai ficar um pouco mais caro. A água aqui, a gente tem que furar água de poço, ou cavar, ou artesanal, artesiano, poço artesiano. Então, eu aproveitei essa oportunidade para pagar pouquinho e comprei ele. Então, eu quero falar para vocês que eu não parei a kitnet. Os dias que eu estiver lá, na minha casa, eu vou continuar as kitnets. Eu estou fazendo uma parede bonita e feita madeirada, aos poucos eu vou fazendo. Porém, como aqui é tudo novo, os dias que eu venho para cá, eu tenho ficado muito cansada e não tenho conseguido trabalhar lá. Tem dois dias que eu vim para cá, eu estava me recuperando, dor no corpo e tal. E agora eu voltei hoje, então está parada a kitnet, mas eu vou continuar. Tenham paciência e vão aqui. Aqui também é fácil a você mesmo. A gente não vai pagar ninguém por enquanto. A entrada que a gente deu era o que a gente tinha, nossas economias. Então, a gente não tem dinheiro para pagar uma mão de obra. É nós mesmos que vamos fazer. Então, eu quero que vocês acompanhem tudo. Eu não vou gravar o tempo todo, porque o celular não aguenta muito e como ainda não comprei aquele carregadorzinho, tá bom? Mas vocês vão acompanhando. Olha que coisa linda, ó. Eu estou aqui, aqui é exatamente a divisa do meu terreno, uma parte. E lá em cima, ó, tem o tambor azul ali que a gente trouxe, com ferramenta, com arame farpado. É para lá, daqui até o tambor azul, é menos que a metade, né? Para lá ainda é mais do que o tanto daqui até o tambor azul, para vocês terem uma ideia. Aí eu vou mostrar mais ou menos como que está e aí para vocês verem. E no meio do caminho eu mostro para o campo. Então, graças a Deus, compramos a... Ó, outra coisa que eu quero falar. Nós compramos a motosserra, licenciamos, então está tudo certinho, porque motosserra é uma coisa muito séria, não pode ficar andando aí sem documentação. Então, nós temos a documentação. Aqui, o máximo que a gente pode cortar de árvore é 30% e nós não queremos passar desse limite, porque pensa, 30% são 1.500 metros quadrados que a gente pode tirar. É muita coisa. E como eu quero usar aqui, ó, quero deixar bem claro para vocês que aqui não vai ser uma área de lazer. Eu não vou construir o sítio para um lazer, para eu curtir com a minha família. Claro que nós curtimos com tudo que nós temos, a gente curte. Então, aqui o empreendimento não é para eu fazer uma piscina, vir curtir fim de semana com a família, com os amigos. Não é esse o intuito. Isso aqui é o investimento. Eu e minha esposa, nós tínhamos duas opções. Ou comprar um terreno e fazer kitnet para alugar, para viver de renda passiva. Ou comprar o sítio e fazer chalé, fazer para, deixar de uma forma para alugar, para nos render um dinheiro legal. Então, essa é a opção. Só que assim, quanto mais você tem para investir, melhor. Só que nós não temos muito. Isso também é legal. Porque é legal que você que talvez não tenha nada para investir, que tenha pouquíssimo, vocês podem espelhar na gente. Eu tenho visto muitos canais que eu tenho achado maravilhoso. Tem uma amiga que eu vi, não lembro o nome dela. Ela comprou um sítio, ela tinha 200 mil. Ela comprou um sítio show de bola. Amei. Tem outra que comprou um sítio, pagou 80. Ela deu carro, está pagando. Lá tem abundância de água, achei show de bola. Aqui não tem essa abundância de água, tem pouca água. Só que eu não estou vendo o que não tem. Eu estou vendo o que tem, as oportunidades. Aqui você vê, aqui é lindo esse monte de árvore. Então, eu ainda vou fazer um vídeo falando quais são as oportunidades, quais são os investimentos que eu posso fazer nesse sítio. São muitos. Então, eu vou fazer alguns. Eu tenho muitos, eu vou escolher pelo menos 4 a 5 segmentos. Não vou começar com 4 e 5. Eu vou começar com investimento. Depois acrescento para 2, para 3 e para 4. Quais são? Vocês vão acompanhando, tudo pode mudar, mas a princípio. Então, primeiramente nós vamos cercar, que aí já vai dar uma segurança. Não temos muitas condições, então a gente vai fazer o que? Vai passar duas fiadas apenas de arame farpado, que já vai dar aquele, né? Colocar, a gente vai cortar os morão, algumas árvores que já vão servir de estaca para a gente fazer aqui. Então, vamos fazer essa primeira parte manual. Depois, eu tinha duas opções, falei com o meu esposo. Ou a gente faz um chalé já aqui para a gente, para quando a gente vir e quiser passar mais de um dia, a gente já fica lá. Ou a gente já vai cavar lá embaixo para a gente ver o riozinho, o laguinho, para a gente fazer o laguinho, para ver a água, como que é, para a gente, né? Ele falou, a água é mais importante. Então, o que a gente vai fazer? Não vamos fazer... Está passando um carro, talvez fique barulho. Então, nós não vamos fazer a princípio... Deixa eu ver aqui o pessoal aqui, ó. Bom dia. Então, nós não vamos fazer a princípio o chalé, porque o chalé também, nós não temos prática, vamos ter que pesquisar, vai demandar um tempo. Então, vamos lá, vamos limpar o caminho, para a gente conseguir chegar lá no... Na onde tem a água e vamos cavar, vamos ver um laguinho ali. Então, a gente sabendo que tem água, já é bacana. Esse caminho, eu ainda não fui. Então, como agora tem a motosserra, então, o meu esposo vai cortando os matinhos pequenos, eu já falei para ele que, de preferência, as arvorezinhas fininhas, porque as grossas, eu quero que elas fiquem, porque eu quero fazer o chalé próximo, eu quero fazer arvorismo, eu quero fazer uma ponte suspensa, porque aí, futuramente, eu quero alugar aqui para piquenique, é para a pessoa fazer piquenique, para meditação. Então, eu quero aproveitar o lugar. Nós iremos curtir também? Claro, com certeza. Mas, eu tenho que ajeitar logo aqui. Eu não vou jogar uma pessoa aqui numa mata, eu vou alugar para piquenique e jogo ela na mata aqui, com tudo sujo, não tem condições. Aqui tem muitos anos que não passa ninguém. Então, eu tenho que dar uma limpada aqui no chão, para a pessoa não tropeçar. Tem muito cipó, muita raiz. Então, eu tenho que deixar aqui. E, ainda que eu não consiga fazer nos 5 mil metros, eu vou fazer em algumas partes. Então, a gente vai fazendo devagar, se organizando, já para, assim que já tiver um lugar que dá para colocar umas barracas, dá para fazer piquenique, a gente já vai abrir para aluguel, que aí já vai nos render o dinheiro da gasolina, o dinheiro de já começar a arrumar o sítio. Então, vocês vão acompanhando. Esse chalé, outra coisa também que eu achei bacana, que eu tenho estudado, que eu não posso chegar e já falar assim, eu vou fazer uma casa aqui, para eu ficar, eu e minha família, quando quiser. Não! Mesmo já tendo material, mesmo já tendo a madeira aqui, isso não convém. A primeira coisa que eu vou fazer é um chalézinho pequeno, porque quando viermos, dá para dormir. Ainda que sejamos muito, não tem problema. Coloca um colchão do lado do outro e dá para a gente se virar. E aí, futuramente, eu vou ver aonde fica melhor, aonde bate o sol legal, né? Ó, já vi que o sol veio daqui, né? Onde bate o sol legal, para depois eu fazer a minha casa, né? Que vai ser a sede, que vai ser a dali, que vai comandar tudo. Ali em volta é onde vai ficar o galinheiro, a horta. Então, esses detalhes a gente vai arrumando depois. Então, primeiro vai ser uma arrumação bruta, e aí depois a gente vem com os miudinhos. E outra coisa, gente, vocês que estão assistindo, que estão vendo, que entendem, que são arquitetos, que quiser dar palpite, eu não me importo. Pode dar feedback, vocês estão fora da caixinha. Eu estou vivendo, vocês estão vendo. Então, qualquer dica que vocês quiserem dar, eu aceito de bom grado. Vai lá também, pode ser aqui, vai lá no Instagram também. No Instagram, eu respondo um pouco mais rápido. Pode fazer comentário, dica, Elisa, fica legal isso, fica legal. Elisa, faz de tal jeito. Tudo que vocês falarem, eu vou ler, vou responder e vou agradecer, tá bom? Não vou despedir, que eu vou mostrar aqui. E aí vocês vão acompanhando. E aí já peço, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha. Você que também quer comprar o seu sítio, tem pouca grana, me chama aqui, me chama lá no direct do Instagram. Eu falo com o próprio, com o dono, com o proprietário, então saiu bem mais em conta. De repente, você não tem entrada, mas você tem um carro. Ah, eu tenho um carrinho velhinho, não vale muito. Pode dar de entrada, ele aceita. Elisa, você vai pagar dois mil por mês? Dois mil é pesado, eu posso pagar um pouquinho menos. A gente conversa com ele, ele dá um jeito. Gente, vocês que têm vontade, não percam essa oportunidade. Porque, olha, eu estou muito feliz com essa escolha. E vocês vão acompanhando o meu crescimento. E não pode demorar, que essas coisas, essas oportunidades, vai ter depois, talvez tenha, mas aí vai ficar mais caro. Porque quanto melhor vai ficando, quando chegar a luz, vai ficando mais caro. Quanto mais pessoas forem morando, vai valorizando, e aí vai diminuindo a chance de estar com preço bacana. Aí o dono já vai começar, né, já se sentir. Então aproveita, que o empreendimento aqui está no início. São poucos que foram, acho que tem um médio que foram comprados. Ainda tem alguns. Então aproveitem, tá bom? Então, bora lá acompanhando tudo. Ó, nessa parte aqui, a gente não vai mexer. A gente vai mexer nessa parte, que já tiramos algumas árvores. A gente está fazendo o possível para tirar só as pequenas, mais finas. E preservar as grandes. que é para os carros estacionar. Então eles vão contornando as grandes e vai se enfiando para não deixar, não vou tirar tudo não. Ó, tá vendo? A gente está tirando as finas. ó, meu esposo está com toda a proteção que é necessária. Ó, tá vendo? A marca branca ali, ó, deixa eu sair do sol, porque o sol... Essas médias é para fazer o... Daqui a pouco a gente vai começar a furar aqui para fazer a cerca. Vamos ver quem vai ganhar. Se é a árvore, o cipó, ou eles? Quem vocês apostam? Eu ajudei um pouquinho, estava em três. Puxamos desse lado, agora do outro. Porque tem muito cipó segurando. Amor, eu acho que agora já dá até para bater o facão no cipó, porque estava bem alto, né? Estou sendo atacada por uma borboleta. Ela está... Larguem, larguem a nossa... Nossa floresta. A gente só vai tirar o necessário de segurança para a gente entrar, para entrar carro. Vou dar um pauso aqui e já continuo. Agora vai. Colocar mais na ponta a corda. Está indo. Agora já dá para bater com o facão, como eu acho. Já está perto de derrubada, já está aqui, ó. Aqui já está. É ali na ponta, meu amor, que tem um chumaço. que tem um chumaço. Então, que tem um chumaço, que tem um chumaço, que tem um chumaço. Olha lá, meu gente Só pra ele ficar com a fama De que foi ele que conseguiu Olha lá O último que fica com a fama, né amor? Já vai até bater um sol Mais aqui Tá vendo esse Esse embromado aqui De galho seco Esse pó seco que tá segurando Agora pode até beber uma aguinha, amor Conseguiram, parabéns Cadê aquela foice? Seria bom a foice, hein? É bom a foice, né? É bom a foice, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí acho que não tá na medida não, mas pode deixar. Depois qualquer coisa ele corta, né? Tá ótimo. Já tá ficando show. Gente, colocamos os morões. Tô tão cansada que eu tô dentro do carro, nem saí pra terminar de gravar. Amanhã a gente continua gravando. Queridos, mais um dia. Vamos agora terminar com fé em Deus, meu esposo, meu filho. Já estamos colocando a roupa de batalha, já tô aqui com a botina. Firme e forte, feliz da vida, feliz da vida, porque Deus é maravilhoso. E vamos deixar isso lindo, maravilhoso. Ó, falta pouco. Pra colocar a pontalhete, só falta dois ali na frente. E esses dois aqui, ó. Aquele ali tá um pouquinho à frente, nós vamos ajeitar. E vamos colocar arame tudo aqui, ó. Ó como ficou bom aqui, ó. Pra colocar o carro. Ficou muito bom. Ficou lindo, lindo, lindo. Ó. Já dá pra colocar o carro aqui. A gente vai ajeitar mais um pouquinho, tirar mais um pouquinho do barranco. Então aqui já fica uma entrada pro carro. Aí depois a gente vai ajeitar, vai tirar uns pau aqui do caminho. Eles vão tudo ser aproveitados. Que são pequenos, vai ser pra queimar. Na fogueira, os que são grandes, vai ser pra fazer abrigos, casas. É... O parquinho que eu quero fazer, ó. Então já dá pra entrar carro, carro pra cá, carro pra lá e deixar estacionado. Então aqui praticamente é isso. Eu não vou derrubar mais árvores. Já derrubou muito. Mas foi necessário pra que os carros entrassem aqui, ó. Então vai vir uns amigos, filhos. Então a gente só vai ajeitar aqui. Tirar esses pau do meio do caminho e tá pronto. E aí depois nós vamos lá pra dentro. E aí vamos tirando as arvinhas, né? As arvorezinhas pequenas pra que a gente consiga caminhar entre a floresta. E aí eu quero depois fazer a agrofloresta, fazer a horta. Devagarzinho a gente vai ajeitando. Mas o primeiro passo é abrir a trilha pra ir no rio. Quer dizer no rio não, pra fazer o laguinho, né? Então eu ainda não conheço lá. Não sei se será possível hoje. Porque eu tenho compromisso, então eu vou ficar pouco aqui. Mas se não der hoje, na próxima a gente continua. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Então bora lá trabalhar. Não vou ficar mostrando tudo. Porque o celular não aguenta. Ainda não comprei aquele carregador, né? De celular pra trazer aqui. Que já traz, já pra abastecer mesmo essa energia. Mas vamos lá. De vez em quando eu dou uma paradinha e dou uma mostrada. Ali tá nossos lanches, nossas águas. Paradinha pra mostrar aqui a gente esticando o arame. Tamo numa correria só. Já tão brigando comigo porque eu dei uma parada pra gravar. Mas tem que mostrar pra vocês, ó. Desde lá de baixo já colocamos duas fiadas. E tamo aqui. É todo vapor. Continuando. Gente, ó. Já colocamos duas fiadinhas de arame. E lá na lateral desceu uma fiada pra marcar até uma boa parte. Acho que, sei lá, 10 metros, 20, não sei. Aí colocamos. Agora tá vendo essa parte aqui, ó. Nós passamos direto e o carro tá aqui. Por quê? Agora a gente vai... Aqui vai ser o portão. Então a gente tá pegando ali umas varetinhas. Vamos cortar mais ou menos com 1,5m, 1,30m mais ou menos. Vamos colocar aqui, ó. Aí a gente vai cortar ali e ali. Né? Vai ter um outro pau aqui, ó. Um pau aqui na lateral, ó. E aí depois a gente quando quiser abre o portão. Põe pro lado. Sabe aquela cerquinha básica? Até a gente fazer depois um bacana. Um portãozinho legal. Então por enquanto vai ser isso. Ó. Tô até com aqui, ó. Isso aqui que a gente coloca, ó. Pra fazer a cerquinha. A gente usa isso aqui, ó. E é isso aí. Vou continuar trabalhando. Daqui a pouco eu vou embora. Agora é umas 2,40. Ou até... Aqui, ó. Nós começamos aqui, ó. Na esquina aqui, ó. Tá torto, porque tem alguns que a gente aproveitou as árvores. Ó aqui, ó. Pra vocês terem noção, mais ou menos. Ainda tem arame aqui. A gente vai passar uma terceira. Aqui ainda falta um pedacinho aqui. Vamos colocar. E aqui ficou uma só. E fomos descendo. Fomos até lá pra baixo. Acho que uns 20 metros ou mais. 30, sei lá. Já acabamos. Olha que maravilha. Já fizemos o portão. Colocamos aqui, ó. Uns pauzinhos mais finos. Eles não estão grudados. Tá vendo, ó. São soltos. Ó. Estão soltos. E deu certo aqui a ideia. Agora o marido colocou aqui, ó. Um pedaço de arame embaixo. E aqui um pedaço em cima. Mostra aí, amor. Como que faz. Olha. Vai mostrar como que abre. Como que fecha. Ó. Abriu ali, ó. Tirou. Aí o carro saiu. Aí. Aí. Fechou. E esses pauzinhos não é leve não, viu? Parece que é leve, mas tá verde, né, Gê? Aí. Ficou bonito demais, Su. Pronto. Ficou bacana. Agora. Agora. Vamos embora. Porque eu tenho um compromisso. Reunião de mulheres na minha igreja. Então, agora estou indo. Então, eu termino esse vídeo. Mostrando como que a gente fez a nossa cerca. Colocamos o arame farpado. Olha que maravilha. Ah, brote e sésamo. E agora vamos juntar as coisas e eu vou embora. Lembra de curtir, deixar seu like, compartilhar. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, meus amados. Tchau, meus amados. Tchau, meus amados.